Hoje a gente tem um prazer enorme de receber aqui no EVA o cantor Samuel Elias, que tem grandes composições, grandes músicas e um grande chamado. Esse é o Samuel Elias aqui no EVA. Samuel, que faz músicas lindas por um chamado de Deus e que toca o nosso coração a cada música que ele canta. Samuel, obrigada pela entrevista e obrigada por levar essa mensagem tão linda a todos nós, a todas as pessoas que precisam ouvi-la. Muito importante. Samuel, primeiro eu queria começar te perguntando por que você decidiu cantar? Foi um chamado? Você canta desde pequeno? Como é que você entrou no mundo da música? Então, eu acredito muito ser um chamado. Eu morava em Ansi, São Paulo, no interior, e com seis anos de idade foi a primeira vez que eu me apresentei em uma igreja. E a partir daí nunca mais eu parei, sempre cantando nos cultos, aqueles trabalhos evangelísticos, e cresci cantando. Que legal. Qual foi a primeira música que você fez que te marcou? E por que você decidiu ler para aquela música? Então, a primeira música, no passado, na verdade, eu não era compositor, né? Não vinha assim. Normalmente, grava a música de outras pessoas. Eu tive uma experiência sobrenatural de Deus mesmo. Então, as canções, ele começou a me dar, comecei a ter sonhos. Então, eu sonho com a música, levanto, rolar e escrevo, que foi uma canção chamada Sala do Trono. E ela falou sobre o quê? Como é que foi esse sonho que você teve? E ao acordar, como que você escreveu? E fui para um congresso em Goiás, no estado de Goiás. E no meu quarto, em um determinado momento, eu senti assim, senti de levantar. E quando eu comecei a ter essa experiência, né? A princípio, eu não entendia se eu estava sonhando, se eu estava acordado. E quando começou a ouvir a melodia, e na parede, eu ouvia como se fosse um projetor. E a partir daí, eu comecei a buscar, né? Oração, jejum, tempo com Deus. E começaram um tempo. Na mesma semana, acho que eu tive mais sete ou oito canções. Engraçado que, nas músicas do Samuel, a gente é tocado de alguma maneira. Então, ele passa mensagens que a gente sente lá no fundo do peito mesmo, parece que está falando com a gente. Parece que você escreveu aquela música, né? Você está cantando aquela música para aquela pessoa. E nesse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, a gente sente a necessidade de ter esse tipo de conversa. Uma conversa que, muitas vezes, até no meio da música como geral, era deixada de lado, mas que agora é muito, muito, muito mais importante. Que alimenta a nossa alma. E as suas buscas, todas elas, né, Samuel? Falam sobre isso e ter uma mensagem específica para as pessoas. E para as famílias, principalmente. Sim, sim. Eu gosto de cantar e estar olhando ali para a pessoa e vendo as pessoas sentindo algo diferente, né? Isso tem que fazer a diferença, né? Abrir a boca. Mas eu creio que o louvor tem que subir, tocar o coração de Deus e algo sobrenatural desce e toca no ambiente em todos. A gente tem aqui o teu CD, né? Faz de um adorador. Que é o CD aqui de Samuel Elias. E ele tem várias músicas aqui. Qual que é que você fez aqui? Todas você fez por sonho? Ou só o Rio de Aguas-Vidas que você fez a cantar? Na verdade, o Rio de Aguas-Vidas, realmente, de todas aí, o Rio de Aguas-Vidas é o único que eu estava acordado. O resto é tudo em sonhos mesmo. Nesse CD, tem duas canções aí que não são minhas. Então, aí tem a música Cristo Ama Você, que ela é mais agitada. As vezes me pergunto se vale a pena eu correr Ultrapassar os meus limites, fazer as coisas sem pensar A música, que é Mãe, nem deu tempo de me despedir. Oh, mãe, será que podes me ouvir? Oh, mãe, saudade da senhora aqui Eu sinto falta de te abraçar Da sua bênção antes de deitar Eu queria falar justamente dessa música que fala da mãe, dessa despedida que não deu tempo, porque muitas pessoas, muitas perderam os meus queridos, perderam as suas mães. E ao ouvir essa música, a gente se emociona A importância de falar da mãe, da família. Eu mesma, ouvindo a música, eu chorei porque a gente fala do chazinho, do bolo de fubá, o nosso amor pela nossa família, pelas nossas mães. Essa música tem tocado muita gente, Samuel, porque como muitos de nós perdemos em espíritos, quem perdeu a mãe, só quem perdeu a mãe, sabe a dor que é. E você com essa música toca o coração dessas pessoas. Essa canção, a ideia justamente é isso, pararmos para refletir um pouco sobre... A nossa vida está tão corrida, e eu, principalmente numa cidade grande como São Paulo, vamos dar exemplo, São Paulo, a correria é muito grande e quando a gente percebe, já terminou o dia, já terminou a semana, então, é o que você falou, retrata momentos particulares mesmo de cada um. E é isso que eu alerto os jovens, os adolescentes, os adultos, enfim, voltar um pouquinho, deixar mágoas de lado, eu sei que tem famílias que não vivem bem com os pais, eu sei disso, né? Mesmo que você não consiga conviver, Samuel, minha mãe, meu pai, minha mãe, estão falando aqui, é muito difícil, nem que você não vá morar lá dentro, conviver, morar ao lado, mas libera o perdão, tenha um contato, porque depois que estiver embaixo da terra, aí não tem mais jeito, por mais que você queira liberar esse perdão, já foi, então, aproveite cada instante, vale a pena. E amar é como regar uma plantinha, né, Samuel? Todos os dias ela precisa de água para que ela brote mais e que você tenha, e colha os frutos daquele amor. Vale a pena você perdoar, você conversar, você estar próximo da sua família. Como diz essa música, né, não deu tempo de me despedir. Então, muitas vezes não dá tempo de me despedir, mas o importante é sempre, todos os dias, a gente regar o nosso amor com a nossa família. Sim, sim, né, porque não tem remorso, né? Pode ser, eu morando a 1.400 quilômetros de distância, vieste a acontecer algo, mas, assim, eu sou leve do relacionamento que eu tenho com a minha mãe, né? Então, tento cada dia fazer melhor e mais. Nunca vou pagar o que já fizeram por mim, né? Porque isso aí é... Hoje, eu sendo pai e vendo que minha esposa se dedica aos meus dois filhos, que é um casal de filhos, a gente vê que não é fácil. Mas, é o respeito, né? E valorizar é como se fosse o último dia que você está com aquela pessoa. Dedique-se totalmente, porque no final sempre vale a pena. Esse é o Samuel Elias aqui no Eva. Samuel que faz músicas lindas por um chamado de Deus e que toca o nosso coração a cada música que ele canta. Samuel, obrigada pela entrevista e obrigada por levar essa mensagem tão linda a todos nós, a todas as pessoas que precisam ouvir. É muito importante. E aí E aí E aí E aí E aí